É, ninguém gosta de tomar gol, né? A gente quer jogar pra não tomar, né? Mas existe um adversário que às vezes ele também tá jogando, né? E eles conseguiram chegar três vezes, se eu não me engano, no primeiro tempo e fizeram dois gols e uma bola bateu na trave. Então, a gente fica... tem que dar ênfase, né? Aquilo pra que a gente tá produzindo, né? Se eles tivessem feito os três gols das chances que eles criaram e o Vitória tivesse feito 50%, o placar hoje aqui seria 7x6x3, né? Então, a gente tem que parabenizar, porque nós nos propusemos a atacar, a jogar pra frente, né? O torcedor entendeu isso mesmo na hora do empate, veio junto, viu que a equipe tava se produzindo pra ganhar o jogo e isso que eu quero enaltecer aqui e agradecer aos atletas, o que eles se colocaram dentro de campo e graças a Deus o Vitória tá mais numa final.